Lilian, não Lilian não, Jussara, tudo bem? Oi, eu só quero estar dictados que nem ela. Tudo bem? Tudo bem. Como é que foi? Quanto a gente... A Lilian até ela veio te assistir, que ela ficou... Tá máscara, tá? Tá na vida lá, tá no escuro lá, então não vai aparecer. Lilian, eu tô vendo o futuro negro pra você, pra você mesma. Eu fiquei impressionada assim, como tu te inspira nela, né? O tamanho do corpo não é muito, mas o resto é bem parecido. É, sabe o que que é? É que as clientes vão lá na Luangre, deixa uma pluminha, eu pego, põe na minha roupa. Deixa o holográfico, eu pego, põe no olho. Deixa o marabu, eu sou fã do marabu. E eu fui a primeira pista a usar tamanco, jeans, com medo de bolon. Porque eu tive micose nas pernas, de faricela. Eu usava pio antigamente, né Lilian? Com calça branca, era o... Parecia as esponjas. Mas tu não... Ela como tua ídola, assim, tu não pode falar essas coisas dela. Mas eu tô falando a realidade. Assim como você começou, você faz umas mochibinhas embaixo, falando de karateta até hoje, lembra? A família, põe umas meias, tu jogador e umas dedos, puxa umas pelões ainda por cima. Mas é a realidade. A dandara. É? A dandara. A dandara, repare isso. A dandara. Só tem um defeito. Qual? Talvez sim, quando a dandara, ontem no estado, ela só vai pra talvezinha. Ela só vai dar certo, ó, nua, com uma vez na seta. Querendo caldrão fiel. Mas a mamãe não é do Lé, mas a caldrão fiel é louca, tá falando de Lé. O que que tu tá fazendo, assim? Tu conta assim pra gente, quando tu começou a fazer cover da Lilian, tu foi contratada muito. Teu showzinho em Alvorada, Via Mão, como é que tem sido isso? É difícil a vida no Moro, né? No Moro é difícil. Eu sei que a Lilian é do Moro, a Fabiélia é do Moro, a Yaçana é do Moro, a Luana é do Moro. Aliás, pra chegar na casa da Lilian da Luana, tu tem que estar lá, quase perto do Pé do Jesus, né, criatura. Tão alto que aquilo, né? Uma vez, eu fui lá pra ver o ensaio dela, pra assistir. Falei logo isso. Em alto. É? Ah, cachorro, 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 cachorro. Gato, 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 cachorro, 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 cachorro. A Pé de religião também. Não, ela, eu não sou, é muita coisa, assim, gente, é quase uma supersessa a casa das bichas, tanta coisa que tem, nem é chú, nem cachorro, nem até o pingou-pil, sabe? E a Lilia, eu tiro o picumã, é tão bonito, posso contar aqui, ah? Que a Lilia, cadê você? Cadê a Lilia? Ah, tá no escuro. Oi? Ah, também tem que vir com uma mantinha clarinha, né, mãe? Eu adoro ela, sabe, mas eu fã número um dela. Eu adoro ela, e eu adoro ela mesmo, né, já? Eles falam que assim, ah, é o Alzheimer! Ah tá, a Lilia, eu tenho uma mania muito louca, ela usa o clíspico man, Liz, uma vez ela faz um evento, eu não posso dar doc sobre o nome, ela faz de cabelo liso e crespo, mas ela parou o evento, né? Meia de molom, tamanho de podis e uma capra e meio. E ela dorme, e ela tira o cachorrinho dela, o Lulu, e põe dormir no lado. Fica uma trouxinha de canecalão assim no lado, sabe? Aquele cabelo bem caleca do outro, mas ela é feliz. Tem dois maridos. E tu é igual a ela? Tu tem dois maridos? Olha, eu sei que a Lilian, assim, ela gosta de bater nos maridos. E tu gosta de bater nos teus? Ah, não é que ela bata, os maridos se assustam, né? Imagina, quando dá madrugada, vem aquele estilo. Bem parecinha, sempre com mão. Me bate, me bate, me bate, me bate. Mas é uma pessoa maravilhosa, costura, borda, leia, pega o botão, faz uma cumba, tem uma mão cutiça. Leia a pula atrás daquela bicha que tu quer, em dois dias. Tem aquela marinha que tá tocando na guarda? Quem? Aquela pequenininha de óculos. Tu conhece bastante Porto Alegre, né? Muito. Só velera, né, mano? O homem é um monte de papeleno. É uma pedra, cara? Eu não conheço a empresa daqui. Eu não entendi quem tu botou essas holográficas do lado. É porque a Lira sempre foi moderna, sabe? É que ela achava uns restinhos de lantajolão e botava no ouro. Um restinho de trás e botava no ouro. Eu adoro essa menina, sabe? Não tem umas bonequinhas de Yalu? De bonequinha de quê? De Yalu? Vem presidinha, 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 presidinha. Tinha umas bonequinhas que botavam cigarro na barriga. Mas tem um colação. Eu quero pedir antes de mais nada uma salva de palmas a essa grande pessoa. Vem cá, vem cá. Vem cá, Lílian. Vem cá, Lílian. Vem cá. Se tiver um bichu, eu te dou na cara. Me diz uma coisa. Enquanto ela vem vindo assim, ó. Como é que... Eu sei assim que tu... Quando tu olhava pra Lílian, o que mais te atraiu assim foi os marabus que ela usava. Ah, ela adora marabu. Acho que ela não teve infância, criatura. Ela adora marabu. E cores cítricas. Você combina... C cores cítricas. Combina com essa pele. Jambo. Jambo? Eu queria botar um pó da cor dela, mas não encontrei. Ah, não? Não. Não, não faz carvão. Que cor que tu é? Hã? Não é essa cor, então? Só o caçal... Eu uso o caçal olé. Ai, mãe! Olha a clínica! Oi, que não é renda! Vamos aplaudir a Lílian, por favor, mais uma vez. Amor! É verdade que ela fazia pastel. Ela fazia pastel. Ela fazia pastel. Eu fechava pastel com as unhas. Sabe? Sabe? Aí, eu tava fritando pastel. Jogava um buço aqui do lado. Jogava um buço. E aí... Eu pedia uma cerveja. Toma aqui. Eu fazia um buço. Sabe? Ela fazia tudo. E tu faz o quê? Além de fazer pastel. Eu... 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 Eu vou... Eu vou contar pra vocês. Eu tô puxando bolsa ali nas americanas. As americanas. Ah, tu faz parte da gangue das gordas. Não que seja gorda, né? Eu faço parte da gangue das gangue e adoro gogoboys. Gangue dos gogoboys. Pegou qual agora, então? Eu não peguei. Deixa eu pegar de novo aquela galera que ela ticotou aqui. Ela veio com o pão certo. O pão... Direita! Esquerda! Tá toda atuada pra princípio. Lilian, volta pros palcos. Volta pros palcos. Passa pouca coisa. Ah, mãe. Vamos ver muita coisa, tá? Tá? Olha, olha. Quase 2012. Isso vai acabar. Vamos tomar um buco. Vamos ver melhor. Tá? Ah, ela veio pra turlar hoje. Ah, não. Essa foi minha pequena. Essa foi minha pequena amenaça pra você, tá? Viva. Não entendi o que tu tava olhando. Um sussuzinho. Mas ela é transexual. Fazer o que, né? E tu é o quê? Ah? E tu é o quê? Mas tu é um doente. Se te traz a mente. Teu cabelo é quase igual o da Lilian, né? É. Mas ela usava assim. Ela usava um coque. Parece um cocô na cabeça demais. Não te lembra? Botava buss, 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 buss. Tirou todos os buss da loja e botou na cabeça. A Lilian foi jogada com fulgosa com ela. Dandara Angel. Não, não, não. É sério. É sério. É só que a gente fala uma voz. Não gosto que eu faço. Eu falo com as pessoas que eu gosto. Eu amo a Lilian. Adoro ela. É preta, mas é jeito. É sério. É sério. Vamos dar palco a esse grande artista. Que é a Lilian Má. Pro cara que aqui no meu nome é. Quem não conhece a Lilian, logo logo ela vai estar aqui. O Domingo mostrando aquilo que ela sabe fazer. E ela... Noguei, Noguei, Noguei. Noguei, Noguei. E ela a assoaca. Nessas músicas, Noguei, Noguei. Nessas músicas, Noguei, Noguei. Nessas músicas. Nessas músicas. Aí outra coisa. E aí, ô, Moguei. É muito fácil trazer uma música falhada pra receber aplausos, né? Ou dá pra fazer uma música falhada, né, Pienosa? Ó, elefante Muzinho.